Olá, meu nome é Yussef, sou aluno do Programa de Gestado em Computação Arquimplicada aqui na UFINEP. E juntamente com a professora Anádia, que a gente trabalha com análise exploratória dos gastos de caras públicas perto do Rio Grande do Sul. A gente analisou os dados do Portal da Transparência do Rio Grande do Sul, que tratam de gastos de caras públicas para tentar analisar qual instituição pública gasta mais caras e qual motivo tem para esse gasto de caras. A gente percebe que o Poder Executivo é o que historicamente mais gasta com caras públicas, então, vamos com o espaço aberto aqui, mas fica a força de caras públicas, mas é 140 milhões só com caras públicas. E aí, para a gente tentar compreender o que o Poder Executivo gasta com caras públicas, a gente analisou as outras instituições que compõem o Poder Executivo e das mais de 90 que compõem o Poder Executivo. 5 delas representam 80% do gasto que o Poder Executivo gasta com caras públicas. Então, o Poder Executivo gasta com caras públicas. O Poder Executivo gasta com caras públicas é a responsável pelos maiores gastos de caras públicas. O Poder Executivo gasta com caras públicas. E, a partir daí, a gente tentou analisar quais motivos são utilizados para justificar esses casos de caras públicas. Ou então, a gente percebe que, lá dentro da Brigada Militar, os motivos mais frequentes para droga de caras públicas. Isso vai ser simples, porque vocês vão mostrar como tem que ser esse gráfico. O motivo mais frequente, historicamente, é o caso de operação eleitoral. O nosso último gráfico aqui embaixo, ele mostra como que vem transferindo a legislação dos servidores da Brigada Militar para operar nessa operação eleitoral. Onde vocês vão mostrar como é que a gente vai agir reforçando esse governo na região central e norte do estado para reforçar a segurança que ele já está pronta. Obrigado. Obrigado.